Boa noite pessoal, me chamo Rovia do canal Uber, nas horas vagas, um ano e 11 meses de aplicativos E primeiro eu queria agradecer o carinho e principalmente a felicidade de todo mundo Pelo prêmio que eu recebi da Uber por ter chegado a nota 5.0 no aplicativo Foi há dois meses, eu acho, mais ou menos atrás E eu e mais cinco pessoas ontem fomos chamados para aquele evento lá que eu mostrei o vídeo anterior O último vídeo para vocês, né? Queria deixar bem claro que o único carro... Eita, 11 quilômetros para buscar, olha aí, olha a dona Uber, estão olhando Aí, assim que a nossa taxa vai para o espaço, tá vendo? Assim, ó, 11 quilômetros para buscar, como? Como que eu vou aceitar, né? E o que que ocorre? Fiz o vídeo e eu e mais cinco pessoas ganhamos ontem o prêmio dos 5 mil reais Lembro vocês que a única pessoa que tinha o canal no YouTube era eu, tá? Porque assim como teve muita gente, na verdade 99% das pessoas que fizeram comentários no meu vídeo lá Me deram parabéns, agradeço de coração, né? Não tenho a mínima dúvida que vocês realmente ficaram contentes, né? Mas teve alguns que não ficaram contentes não com o prêmio que eu recebi Parece que não, assim... Teve um cara que me chamou de mentiroso, né? Disse que eu não recebi nada, que eu devo ter feito um acordo com a Uber Para fazer propaganda para a Uber quanto aquilo ali Gente, se fosse para fazer propaganda para a Uber, se a Uber me pagasse alguma coisa Para falar bem do aplicativo, eu nunca falaria mal, né? Eu seria funcionário da Uber, foi o que eu escrevi no comentário Aí eu seria pago para falar só bem da Uber Não é o que eu falo Muitas vezes, quando eu não concordo de alguma coisa Quando eu discordo, quando eu reclamo dos ganhos Quando eu reclamo de alguma função no aplicativo que deveria ter e não tem De alguma coisa que não faz muito sentido Eu estou também reclamando Não só eu reclamando, como muitas vezes aqui Eu faço do canal a voz de outra pessoa Que me contou um relato, que me trouxe uma história Que é importante aqui para todo mundo Então o canal é o meu dia a dia, a minha vida Mas muitas vezes, né? Eu estou contando o dia de alguém O relato de alguém Alguma coisa aconteceu Eu vou botar o cinto Agora que eu vi Porque daqui a pouco sempre tem um aí que diz que eu não uso cinto Eu sempre uso cinto Mas às vezes parece que o cinto cai Não sei o que acontece Sai sozinho, alguma coisa acontece Tá bom, gente? Teve outras pessoas que disseram também, né? No vídeo Que por causa do vídeo Agora vai encher mais ainda de motorista Gente, para com isso, entendeu? As pessoas que vão para o Uber É porque tentam ganhar dinheiro de alguma forma Não é por causa do meu canal, né? No YouTube Que tem bem poucos inscritos São 7 mil inscritos, gente Entendeu? 7 mil inscritos Eu não tenho uma relevância tão grande assim Para trazer gente para dentro do aplicativo o tempo todo Eu sei que os ganhos estão ruins e tudo mais Mas isso é gente necessitada que nem tu Que nem eu Que a gente está precisando E está tentando, né? De alguma forma Ganhar um pouquinho mais de dinheiro Para sobreviver da melhor maneira possível E pagar as contas, né? Então Então vamos parar com essas baboseiras aí É cada É cada É cada É cada comentário Sem noção às vezes Né? De alguém que chegou totalmente de paraquedas Para dizer que eu recebi da Uber Os 5 mil Só para fazer a propaganda Que nunca viu Só pode que nunca viu outro vídeo do meu canal Aqui, né? Quantas vezes eu tentei Eu tenho 14 Quase 14 mil corridas, gente Pelo amor de Deus 14 mil corridas Né? Que eu fiquei tentando Tentei por 3 vezes chegar na nota 5.0 Quando eu cheguei Eu fiz o vídeo aqui Mostrei Aí veio um lá de paraquedas Caiu, sei lá Da onde? De Marte Um cavalo Cavalo não Porque não deve ser trabalhador Quem chega com uma merda dessa Né? Deve ser um ET Que vem de algum lugar mesmo, né? Os cavalos que trabalham mesmo De verdade Estão tudo trabalhando E tentando se superar cada vez mais Fazer cada vez mais grana Essa é a verdade, tá? Mas não era sobre isso que eu queria falar também Isso é só um assunto Eu queria agradecer E acabei indo para o outro lado Me desculpe, tá? Me desculpe Não era essa intenção Tá tudo certo Já mais calminho Tá? 99 Pop Né? Começou Pelo que eu entendi Começou a testar Sem avisar ninguém Né? Mostrar a nota do passageiro Ainda hoje Hoje de manhã ainda Quando eu estive lá na Uber Conversando com uma pessoa Já vou falar sobre isso Eu ainda falei sobre isso Que um dos Que um dos maiores defeitos Da 99 Pop É justamente Não mostrar a nota Do passageiro Para o motorista Eu É um dos principais motivos Que eu não faço 99 Pop É esse Né? Eu vou Eu me sinto indo Totalmente a cegas Buscar o passageiro Tá? Porque eu não tenho a mínima noção Né? Se ele é um bom passageiro Se ele é um ruim passageiro Por causa A nota Na minha opinião É um dos melhores critérios De avaliação Não é só o destino Porque quem vai fazer merda Troca o destino Tá? Já vou falar sobre isso também Deixa eu mostrar pra vocês Aqui o print Que o meu amigo Maicon Lá de Brusque Santa Catarina Me mandou aqui Olha ali a nota Do passageiro do lado 4.54 4.54 O que será que aconteceu com ele Será que ele usava o Uber Antes também? Né? Será que não caiu tanto A nota dele Que parou de conseguir carro No Uber? E aí foi pra onde? Pra 99 Pop Que nunca apareceu nota Agora vai começar a aparecer nota também Né? Pessoalzinho querido Vai se ferrar Vai se ferrar Então tomara que isso venha pra cá logo Né? Daí dá pro cara Pensar em trabalhar um pouquinho mais Com a 99 Pop Né? Porque pra mim É um critério muito importante A avaliação do passageiro E eu acho Que quase todos os passageiros Da 99 Pop Tem Nota muito baixa E esse é um motivo Pelo qual a 99 Pop Não mostra Pra te não saber E tu acabar indo Em tudo que é corrida Mas enfim Estamos torcendo Né? Pela melhoria Da 99 Pop também Né? Pela melhoria da Uber Quanto a valores Quanto Quanto a retornar Os benefícios Da gente Aqui do Clube 6 Estelas E tudo mais Falando sobre isso Né? Ontem eu recebi uma ligação da Uber Enquanto eu tava Enquanto eu tava No outro serviço Né? Numa pessoa me ligando Comentou que queria Bater um papo comigo Né? Era um bate-papo Que hora que eu podia ir lá Pra conversar com ela Né? Sobre a plataforma Sobre as funções da plataforma Sobre segurança Né? Sobre o uso Sobre os valores Tudo Tudo sobre a plataforma Bater um papo Na hora eu não entendi muito bem Né? Mas eu acertei Não, vou sim Que hora que é pra ir Tal, tal Eu acertei com ela As 11 horas Que era o horário mais fácil pra mim Eu peguei uma folga Do meu trabalho Né? Do posto de saúde Hoje de manhã Né? E fui lá conversar com essa pessoa Fui muito bem atendido Como sempre, né? Eu sempre digo pra vocês O suporte online da Uber É um saco Acho que qualquer suporte online É um saco Na verdade De tudo que eu guarde Né? O da Uber Vem as respostas prontas Tudo mais Mas, né? É o que nós temos Já o presencial Quando a gente vai lá no escritório A gente normalmente É muito bem atendido Sempre foi muito bem atendido E hoje não foi diferente Eu fui lá Na verdade não Por causa de um suporte Sim pra conversar com uma pessoa Né? Sobre a plataforma Né? É muito legal Muito Não vou falar o nome dela aqui Mas muito legal a menina Muito gente boa Né? E escutou Nós conversamos por uma hora e meia Eu acho mais ou menos Né? E quando eu fui lá conversar com ela Eu preciso lembrar a vocês Né? Que não é só o Roviar Que tá indo lá Entendeu? Não é só o cavalo do Roviar Que trabalha feito um animal Que tá indo lá falar A ideia só minha Eu fui lá E falei O relato de grande parte Dos parceiros aqui Que falam sobre segurança pra mim Que me contam histórias Né? Que me falam dos fatos acontecidos Que choram muitas vezes Porque as tarifas estão menores Porque perdemos valores e benefícios No Clube Seis Estrelas Tudo isso vai comigo Né? Todas as histórias que eu recebo Nas mensagens do WhatsApp Nas mensagens do YouTube Nas mensagens do Instagram Tá? Tudo isso vai comigo Não é só a minha ideia E sim a ideia de todo mundo, né? Que eu faço um aparato Das coisas mais importantes Até a mensagem do WhatsApp Né? De parceiro falando, né? Sobre a Uber Eu mostrei pra ela hoje Né? Pra ela entender Exatamente o que eu tava falando Falei pra ela aquela história Aquela história do passageiro colocar Não colocar destino Né? E levar a gente pra uma área de risco Falei que é muito comum Um local onde tem área de risco O pessoal marcar Né? Próximo à área de risco Quando chega lá Fica insistindo pra gente entrar Na área de risco E fora isso, né? Se tu não vai Ainda te ameaça às vezes De baixar tua avaliação De fazer um report Que nem já aconteceu muitas vezes Das paradas adicionais Que normalmente Muitas vezes as paradas adicionais Quando eles colocam É pra passar de quatro passageiros Dentro do carro Ou carregar a criança Sem cadeirinha Né? Falamos sobre isso Falamos também um pouco Sobre assédio Sobre preconceito Que é um dos maiores medos De todo motorista Né? É algum relato Que não seja verdade Sobre isso E ele ser excluído da plataforma Que isso também entra Entra no fato Segurança Segurança da gente motorista Eu conversei sobre isso também Falei sim dos ganhos Tá? Porque eu sei que deve ter um monte Gente se perguntando Falei dos ganhos Falei das tarifas Tá difícil Temos manutenção Temos combustível subindo Aqui subiu de novo Né? O combustível hoje Não sei porquê Não entendi Mas subiu Teve um posto Que eu passei agora há pouco Subiu 50 centavos Não sei o que aconteceu Falamos sobre isso também Tá? Deixa eu ver o que mais Que a gente falou Ah, sobre o Clube 6 Estrelas Né? Claro Não é todos vocês Que tem Clube 6 Estrelas Mas nós aqui tínhamos Né? Redução dos meus ganhos Varia Fiz o cálculo melhor Varia entre 1.500 e 2.000 Falei pra ela E expliquei porquê Né? Falei das reduções constantes Do Uber Que teve nos últimos períodos Aqui pra gente Redução da tarifa mínima Retirada de 15 dias Do Clube 6 Estrelas Depois retirada de De 15 dias de 1.2 Né? Agora retirada de 1.2 De uma maneira geral Com a promessa Das promoções especiais As promoções especiais Não são tão especiais assim Eram as promoções Que nós já recebíamos Foi um papo muito legal Ela me escutou Com toda boa vontade Né? Também me fez algumas perguntas Eu também fiz algumas perguntas Pra ela Não tem Ela vai passar isso lá Pros setores responsáveis Tudo que a gente conversou Né? Do que pode ser melhorado Do que não pode Dei algumas ideias Pra ela também Né? Ela me explicou outras coisas Do aplicativo Que é sempre importante A gente estar sabendo Às vezes por trás A gente não sabe Como as coisas acontecem Então foi uma conversa Muito boa Que nós tivemos Né? Eu Com toda a minha bagagem Que eu trago De vocês Não só minha Não só minha Experiência minha E de vocês Tudo que vocês me falam Me relatam Que eu faço vídeo Muitas vezes não é Coisa minha Como eu já falei Né? E foi uma conversa Bem legal Ela é uma pessoa Muito querida E vamos torcer Né? Pras coisas melhorarem Disse pra ela Que as 500 corridas É muito difícil Bater do clube 6 estrelas Aqui Né? Que o pessoal Não tá muito confiante No Uber Pro E essas coisas todas Foi uma conversa Foi um bate-papo Na verdade Não foi uma reunião Foi um bate-papo Bem legal Onde eu pude expor Tudo Tudo que eu tenho visto acontecer Né? No nosso mundo Mundo da Uber Vamos dizer assim Como era só com a Uber A conversa com a Uber Era o mundo da Uber Não dos aplicativos Tá bom gente? Esse vídeo era só Uma pra deixar pra vocês Mais por dentro Né? Desses dois assuntos Que eu tive lá Conversei Levei muita história Do que acontece Né? Vamos ver se Se por acaso Mais pra frente Tem alguma Toda mudança Demora um pouquinho Né? Toda mudança Logo depois Tem ajustes Vamos ver se essa Se essa minha conversa Imagino que ela tenha Conversado com mais Alguns motoristas também Né? Vamos ver se ajuda Em alguma coisa Pra gente Logo a gente tem Algumas novidades Boas por aí Pela frente Tá bom gente? Um grande abraço Pra todo mundo Quem gostou do vídeo Deu like Se não gostou Deu dislike Porque é necessário também Os dois são bons Pra mim ver se os vídeos Estão sendo úteis Ou não Pra vocês E quem não se inscreveu No canal E curte o canal Né? Se inscreva Se o canal te ajuda Em alguma coisa Como eu sempre falo E eu vou seguir trabalhando Feito um cavalo aqui Agora nove e vinte e três Trabalhei um pouco de manhã Né? Como eu não fui pro posto Trabalhei até umas Dez horas da manhã Hoje de manhã E depois retornei Às seis horas da tarde Para os aplicativos Estamos aí com Cento e setenta e oito reais Em outras épocas Eu já estaria com Duzentos e vinte Só pra deixar a dica Agora não é assim Tá mais difícil Tá bem mais difícil Tá bom gente? Um grande abraço Pra todo mundo